Música Gente, dá pra acreditar que esse lugar maravilhoso, exótico, com essa natureza, com esse espaço todo, com esse lagão, tudo isso está no meio de São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Música Essa aqui é a Quinta da Boa Vista, o jardim da família real no século XIX. Tudo foi planejado pelo paisagista francês Auguste Glaziot. E o cara era criativo, hein? Colocou ali umas coisas interessantes, como um mirante em forma de pagode chinês e uma ilhota com pergolado. Até hoje está tudo do jeito que foi criado, hein? E nos finais de semana pode-se alugar pedalinhos para dar um passeio pelo lago. No meio do jardim está o Palácio de São Cristóvão, onde morou ninguém mais, ninguém menos do que Dom Pedro I e Dom Pedro II. Hoje aqui funciona o Museu Nacional da UFRJ, que tem um dos maiores acervos de história natural da América Latina. Música Eu acho muito interessante, muito amplo, principalmente sobre o Egito, muito legal. Você está achando que acabou? Não acabou não, tá? Na Quinta ainda tem esse zoológico aqui com 128 mil metros quadrados e 2.400 animais. Música Você viu o que aí no zoológico? Você viu o que? Fala pra Titi, o que você viu? Música 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 Tem jardim, tem lago, tem pedalinho, tem museu, tem zoológico, tem tudo, só não tem motivo pra você não vir visitar a Quinta da Boa Vista. Fica a dica. Um espaço bem democrático, né? Onde dá pra se divertir sem gastar dinheiro. E até a próxima. Música 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 Música